Salve galerinha do youtube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai continuar com o leather, eu vou utilizar um programa diferente, é o click 02 edit, beleza, vou deixar o link para o pessoal baixar, a gente tem essas opções aqui, novo programa em leather, fbd, abrir um projeto e ajuda né, vamos aqui em leather, só clicar, vai mostrar opções de clps, vou utilizar o primeiro que está aqui, inicialmente é tudo padrão né, dá um ok, belezinha, esse é o painel principal desse programa, estou utilizando ele porque ele tem configurações de tempo, o outro programa que a gente utilizava tinha tempo, mas era com os relés, eu quero controlar pela CLP, se já tem a CLP, você não vai ficar colocando relés por fora né, ela mesmo já vai fazer isso, esse programa aqui parece ser bem mais simples, mas os dois são legais né, aqui embaixo a gente tem as ferramentas, todas com seus atalhos né, são teclas simples aí, identificando as entradas, as saídas, os timers e tudo mais, vamos fazer um teste aqui, primeiro vamos fazer o nosso relé de selo, os contatos de selo, eu já vou apertar a tecla I, dá a opção da minha primeira entrada né, vou deixar o número 1, é a primeira, eu escolho se vai ser aberto, se vai ser fechado, bacaninha, vou apertar I novamente aqui na frente, eu vou escolher o meu segundo botão, minha segunda entrada, bacana, dessa vez vai ser normal fechado, é o que vai desativar né, o nosso selo, bom, se eu quiser colocar uma linha para fazer uma ligação, eu clico aqui no A, ou seleciono aqui embaixo né, ele completa a linha, e por último a gente vai colocar nossa memória né, nossa bobina, que vai segurar o nosso selo, belezinha, colocar M aqui, número 1, jóia, jóia, parece ser mais prático né, bacana, para a gente fazer o selo, a gente tem que colocar o interruptor dessa bobina, colocar aqui M1, como a gente fez nos tutoriaizinhos passados, a gente pode ver que é bem importante esse selo em leather né, para poder fazer uma linha para cima, eu venho aqui embaixo, tem esse atalho, que é a letra L, só clicar, e está fechado ali o circuito, bacaninha, vamos fazer um teste para ver se funciona, como é que é, beleza, cliquei em start ali, mostrou esses painéis aqui, esse aqui eu posso fechar, o de lá também não vou usar, o que eu vou usar é esse principal aqui, que mostra as entradas e as saídas, com vários botões né, aqui já é um pouco mais feio, bom, esse aqui é o botão, eu tenho que pressionar e soltar né, não tem push button, o I2 já está fechado, ele é normal fechado, quando eu clicar aqui, eu travo a energia ó, ativei o meu M1, e mantive ele ligado, não adianta pressionar que ele não vai sair, somente se eu clicar ali no 2 né, no stop, ele vai abrir a linha, e vai soltar, jóia, jóia, funcionou né, desligou ali o M1, fazer de novo, está ligado, soltou, bacana, eu posso visualizar de uma outra forma, posso olhar aqui pelo CLP, beleza, está ele aí, já está ligado, embaixo a gente tem as quatro saídas, já estão com lâmpadas para a gente fazer testes né, visualizar a saída, em cima são os interruptores, nossas entradas, então aqui eu clico, ativei, se eu clicar no I2, ele desativa, só que como eu não mandei ligar nada lá embaixo, tanto faz né, a gente não vai ver nada, só vai ver o sinalzinho ali no display, bacana, então vamos criar um projeto para acionar a nossa primeira saída né, o Q1, lembrando que é o Q para a saída, bom, eu vou colocar mais uma chavinha aqui do M1, ele vai ligar a saída né, quando eu pressionar o botão, lembrando, as saídas só podem ficar na última coluna, eu não posso colocar a saída saída no meio né, é como se fosse a tabela verdade, bacana, coloquei aqui o Q1, que é a nossa primeira saída, quando eu pressiono, ela fica ativada, e o relé de selo mantém ligado, se eu clicar aqui, eu desligo tudo, bacana, vamos testar agora com o CLP gráfico, tá ele aqui, se eu pressionar o I1, eu ligo minha saída, se eu pressionar o I2, eu desligo, que é o stop né, já é, já é, funcionando aí o nosso contato de selo, em ladder, ok, bacana, agora que a gente aprendeu o básico com este outro programa, vamos fazer alguma coisa mais avançada né, vamos utilizar o nosso timer, que era o propósito aí, eu vou trocar o Q1, vou trocar pelo timer, é só apertar a letra T, ele aparece aqui né, eu vou configurar, vou deixar do jeito que ele tá, é o T1, o primeiro, e aqui eu posso escolher a base de tempo, eu vou utilizar segundos, tá aí 0.1, vou colocar em segundos, vou colocar em 5 segundos, beleza, deu 5 segundos, ele dispara, tá ok, tá ele ali ó, apareceu o timer também, toda vez que eu apertar, e o Q1 for verdadeiro, ele vai começar a contagem, e o que que ele vai fazer com essa contagem né, ele vai ligar alguma coisa, a gente vai utilizar o T1, colocar um interruptor associado a ele né, letra A para fazer a linha, e no final a gente vai colocar o nosso Q1, ou seja, só depois que o tempo acabar, ele vai ligar a nossa saída, beleza, o pessoal pode utilizar isso aí para ligar alguma coisa, alguma máquina, algum processo, vamos testar para ver primeiro em ladder, liguei aqui, o tempo já tá correndo, quando ele der 5 segundos, aciona o nosso Q1, bacana, vamos testar aqui, no nosso CLP, eu pressiono a minha entrada, ele vai contar né, não mostra aqui, deu 5 segundos, ele liga para a gente, a saída né, o Q1, bacana, aqui não adianta mais, eu tenho que dar um stop, e é isso aí, bom, vamos voltar ali para o ladder, e vamos fazer alguma coisa diferente né, vamos fazer o seguinte, toda vez que eu iniciar, como se fosse uma máquina de estampa por exemplo, estou estampando uma camiseta, ela vai aquecer né, então quando eu começo, quando eu pressiono Start, ela começa a ligar, quando der os 5 segundos, ela desliga, vai ser ao contrário, ao invés de ligar, vai desligar, ok, a base de tempo a gente escolhe aqui, bom, eu vou colocar o M1 aqui no meio né, toda vez que eu pressionar o botão, o M1 vai ser acionado, e vai ligar o nosso aquecedor, por exemplo né, nossa estampa aí, vou deixar o T1 normal fechado, quando o tempo acabar, ele vai desligar a estampa, vai ser ao contrário né, então vamos testar para ver, cliquei, está ligado ali, nossa estampa aquecendo, deu 5 segundos, ela desliga, bacana, vamos testar agora com o nosso CLP, bacaninha aí, eu aperto Start, ela começa a aquecer, deu 5 segundos, ela desliga, se eu quiser começar o processo novamente, eu só aperto aqui o Stop, ou Restart né, e inicio novamente o processo, bacana, eu posso interromper também né, mas um pouco rápido, vamos voltar aqui para o Ladder, por exemplo, iniciei a contagem, está ali aquecendo, deu alguma coisa errada, é só apertar o Stop, e cancela tudo, beleza, como se fosse uma emergência aí, bacana, é isso aí, a gente conseguiu fazer um timer, utilizando um programa novo né, esse programa aqui pode gravar na CLP, e utilizar aí na vida real, bacana, beleza, agora a gente vai fazer um outro exemplo, utilizar o timer aí, para isso, vou voltar aqui o meu T1, para normal aberto, vou remover aqui o M1, ele vai simplesmente ligar né, quando der o tempo, só que quando o Q1 acionar, eu quero que o tempo reinicie, aqui, então eu vou colocar um outro contato aqui, colocar o próprio Q1, como normal fechado, então ele vai contar o tempo normal, quando der o tempo, ele vai abrir, e vai começar a contar outra vez, isso aqui é um outro exemplo, beleza, vamos fazer um teste aqui, acionei, o contador começou, está contando, desligou, ele começa a contar novamente, e assim por diante, existem várias aplicações para esse modelo aí né, ok, quando você estiver em uma estreira, por exemplo, você precisa trabalhar algum produto por 5 segundos, ou o tempo que a pessoa quiser, aí a estreira volta a rodar, e ele conta de novo, faz outra peça, e assim por diante. Importante a gente entender o conceito né, como manipular as ferramentas, aí o pessoal pode criar e resolver seus problemas aí né, gerenciar aí os seus processos. Vamos testar isso aqui, com o CLP, bacaninha, apertei Start, começou, ele vai contar 5 segundos, e vai ativar. Bacana, conta 5 segundos novamente, ativa outra vez, a gente pode utilizar todas essas saídas né, isso aqui é só um exemplo, colocar mais de um processo, e a gente pode cancelar também pressionando o Stop né, tá aí contando, deu 5 segundos, o Q1 é ativado, bacana. Bom, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera, com mais programação. Valeu! Tchau! 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 Tchau!